Dizer que o abandono de animais alcançou índices alarmantes não é mais novidade. Sabia que para cada cinco habitantes no Brasil existe um cão e que 10% dessa parcela de animais está vivendo nas ruas? Pensando nessa situação, grupos voluntários de Novo Hamburgo promoveram no último sábado a primeira feira de adoção de cães adultos. Todos os dias diversos animais são abandonados. De acordo com um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, existem pelas ruas do Brasil mais de 20 milhões de cães abandonados. E para modificar essa realidade, diversos grupos dedicam parte do seu tempo para cuidar dos amigos de quatro patas. Focinhos inquietos, orelhas e rabos abanando. Tudo o que eles querem é um novo lar. E para encontrar um dono, eles contaram com a ajuda de grupos voluntários de toda a cidade. Isso é o que incentiva mais e que dá mais movimento no nosso trabalho. A gente conseguindo resgatar um animal e depois doá-lo, a gente consegue resgatar mais. As casas de passagem, os protetores já estão lotados já, cães que foram resgatados e não tem a saída. Então a adoção é muito importante. A gente sempre incentiva não comprar e adotar. A Mega Feira trouxe apenas cães adultos para incentivar a adoção de animais com idade avançada, que é menos frequente, já que muitas pessoas preferem adotar filhotes com o objetivo de educá-los desde cedo. O que muitos não sabem é que a adaptação de um novo lar para um cão adulto é muito mais tranquila do que para um filhote. As pessoas têm essa visão de que se adotar um filhote, ele vai acostumar como uma pessoa quer, como a família quer. E não é verdade. O filhote, a gente não sabe qual... Geralmente são animais que são resgatados. A gente não conhece a mãe nem o pai. Não sabe se vai ficar grande ou pequeno. Passa por todas as doenças de um filhote. E o cão adulto, não. O cão adulto é mais fácil adaptar dentro da casa. E já passou por todas essas doenças, sinomose, porvirose. O animal já vem castrado, já vem do tamanho ideal que a pessoa quer e já vem vacinado. Embora o abandono seja frequente, principalmente entre os cães adultos, existem pessoas que lutam para melhorar a vida dos bichinhos que vivem nas ruas. Nem mesmo o frio de rengue e ar cusco conseguiu esfriar o coração dos voluntários que promoveram a feira, incentivando a adoção. Na verdade, um animal abandonado, ele é uma grande companhia, né? Ele já, comprovadamente, ele já demonstrou que tirou idosos da depressão, ajuda crianças com autismo na adaptação, enfim, no desenvolvimento. Eu acho que é adotando que a gente consegue entender o quão bom é praticar essa atitude. E eu tenho dois abandonados, dois adotados que eu resgatei do abandono. E eu acho que não tem nada que supere, assim, às vezes a gente chega em casa cansado, triste, e aí tu tem aquela companhia. Por mais que tu passe o dia inteiro fora, né, eles te esperam sempre alegres, enfim. Não tem como explicar, assim, muito em palavras, mas é muito bom, é gratificante salvar uma vida. Tudo que eles mais querem é um lar e alguém que lhes dê carinho. Você estende a mão e, em troca, recebe todo o amor dos amigos de Quatro Patas.